E passou a menina voz linda Vou ter coragem e vou descer a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, que delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu te pego, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, que delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu te pego, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Tchau, tchau.